Olá pessoal, tudo bem? A varíola em humanos só na década de 20 matou mais de 300 milhões de pessoas no mundo e ela foi erradicada na década de 1970. No entanto, ultimamente agora estão surgindo casos de varíola do macaco em humanos na Europa e nos Estados Unidos. Geralmente essa doença era mais comum na África Ocidental e agora está surgindo nesses outros locais. Será que ela tem o potencial igual da varíola do humanos? Será que ela tem o potencial de virar uma nova pandemia? Como é que ela se transmite? Quais são os sintomas dela? E principalmente, como nós devemos nos prevenir para essa nova doença que está aí assolando a comunidade científica mundial? Se vocês querem conhecer esses pontos que eu acabei de falar, assistam todo o vídeo. Sou o professor Benigno Rocha, que além de professor, sou biomédico e doutor em medicina tropical e saúde pública. E vamos lá! E o que seria essa varíola do macaco? Trata-se de uma infecção viral que se manifesta geralmente leve e que os pacientes se recuperam, na maioria das vezes, em algumas semanas. Esse vírus foi identificado primeiramente na década de 1970 em macacos e esteve associado a alguns surtos em alguns países da África Ocidental. Essa varíola do macaco tem o potencial de virar uma pandemia? Sabe-se que a transmissibilidade dela, comparada com a do Covid até agora, é bem menor. Assim também, quando comparada com a varíola que era comumente associada aos humanos na década de 1980 para trás. Portanto, a comunidade científica, até agora, ela não tem essa preocupação dela se espalhar como se espalhou o Covid. No entanto, esse vírus pode modificar e, sim, se espalhar pelo mundo. Daí a importância de nós sabermos como é que se transmite e, principalmente, como se previne. Como a varíola dos macacos é transmitida? É uma doença infectocontagiosa de transmissão direta, que ocorre com contato próximo de uma pessoa com a outra. O vírus pode entrar por meio de lesões na pele, pelo sistema respiratório ou pela boca, pelo nariz e pelos olhos. É uma doença que não é de fácil transmissibilidade, mas ela pode ocorrer de três formas. Primeiro, ao encostar em lençóis, coxa, toalha ou roupa de pessoas que têm lesões provocadas pelo vírus dessa varíola. Ou ao encostar em lesões ou feridas da casquinha que está na pele das pessoas que estão com varíola. Ou pela tosse ou espirro de pessoas que estão com a varíola do macaco. Esse vírus não é uma infecção sexualmente transmissível. No entanto, por você estar em contato durante o sexo com outra pessoa, se a pessoa tiver aquelas lesões, tem a possibilidade de você entrar em contato com essas lesões e automaticamente se contaminar. Quais são os sintomas da varíola dos macacos? Geralmente, após você entrar em contato com o vírus, demora de 5 a 21 dias para manifestar os sintomas. E os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, dor nas costas ou musculares, inflamações nos nodos linfáticos, calafrios e exaustão. E nesse processo pode surgir a coceira, geralmente começando no rosto e depois se espalhando por outras partes do corpo, principalmente nas mãos e solas do pé. A coceira, que costuma ser bastante irritante e dolorida, muda e passa por diferentes estágios, de modo parecido à varicela, que é a catapora, antes de formar uma casquinha que depois cai. O tratamento. Já sabemos que a melhor forma de prevenir é por meio da vacinação, que já existe uma vacina para varíola em humanos e ela também apresenta eficácia contra a varíola dos macacos. E existe também drogas antivirais específicas para este vírus, que se acometer vai ser ministrado lá no ambiente hospitalar. Mas, de modo geral, é uma doença autolimitada, ou seja, independente se você faça tratamento ou não, ela tende a se autocurar depois de algumas semanas do surgimento dos sintomas. No entanto, surgiu algum sintoma parecido do que eu falei antes, deve procurar o serviço médico imediatamente. E como prevenir a varíola dos macacos? É lógico que a melhor prevenção é a vacinação, que se começar a espalhar pelo mundo, lógico que os sistemas de saúde vão disponibilizar essas vacinas que já existem para varíola dos humanos para nós. Outro ponto importante. Se a principal transmissão é por meio do contato com as lesões das pessoas que têm varíolas, ou espírito e tosse dessas pessoas, o ideal é que nós não usemos nenhuma roupa, ou dormimos em local ou cama, ou que usamos qualquer roupa de cama dessas pessoas que têm essas lesões. O segundo passo importante. Como pode ser por meio de doenças respiratórias, automaticamente nós podemos usar máscara para nos proteger. E um outro ponto importante. As pessoas que possuem a varíola do macaco, elas devem ser isoladas para que elas não transmitam essa doença para outras pessoas. Assim, são as melhores formas de prevenir a varíola do macaco na nossa população. Pessoal, se vocês gostaram desse tipo de assunto, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal. E muito obrigado a todos! E muito obrigado a todos!